Oi, pode entrar. O que é tão importante? Sabe que eu odeio vir aqui. Por quê? Porque aqui é uma academia feminina e eu sempre escuto conversas esquisitas sobre ciclos, fluxos. Eu escutaria menos a palavra levedura se você tivesse uma padaria. É, é, é verdade, mas é melhor ouvir isso que ser surto. Então, qual é a grande emergência? É melhor que não seja o lanche, porque eu já cuidei disso. O que comprou? Vou comprar quando sair daqui. Então, você não vai acreditar em quem veio aqui na academia ontem. A nossa antiga terapeuta. Hilary? É. Ela nos confundiu com outro casal e eu quero refrescar a memória dela. Bom, eu não quero vê-la, então eu vou embora. Droga, ela viu a gente. Droga, ela me viu dizendo droga. Por que tá fazendo isso? Porque ela está confundindo a gente com outro casal. Richard Campbell, caramba! Oi! Eu tava pensando em você. Alguém fez aniversário há algumas semanas. Então você se lembra dele? É, me lembro dos dois. Ah, que droga. Ah, Christine, o que eu faço com essa toalha? Larga em qualquer lugar. Tá bem. Se cuida. Tchau. Tchau. O quê? Ela sabe muito bem quem nós somos, então ela acha realmente que o divórcio foi minha culpa. Olha só, por que ela foi tão gentil com você? Seu aniversário é só no mês que vem? Não, foi há duas semanas. Ah, meus parabéns. Ah, deixa pra lá, Christine. É coisa do passado. Por que se importa com o que ela pensa? Porque ela é uma terapeuta muito qualificada. Bom, não era muito boa. Dava muitas opiniões, se atrasava nas consultas, ela dormia com os clientes e... O quê? É, lembra. Cada consulta, um atraso de dez minutos. Espera aí, ela dormia com os clientes? Dormia? Eu não sei. Ai, meu Deus. Você dormiu com a nossa terapeuta? Só duas vezes. E ela também chegou atrasada. Eu não acredito que você dormiu com a nossa terapeuta. Christine. Eu não. Christine, vai com calma. Calma, aconteceu bem depois da nossa separação. Foi muito inocente. Nos esbarramos sem querer em um sinal de trânsito e aí transamos. Ah, isso é nojento, porco. E por que aconteceu a segunda vez? Você derrubou a mulher na calçada? Você não acertou por muito pouco. Porco. Foi só dor de cotovelo, não significou nada. Você está brincando comigo, Richard. Se ela estava interessada em você durante a terapia, então ela estava forçando a nossa separação. E não ajudando você a resolver seus problemas. O quê? O nosso divórcio é uma farsa. Não diz uma coisa dessa. Não diga isso. Nós temos um ótimo divórcio. É, mas... Eu não sei não, Richard. Eu não sei mais nada. Estávamos numa posição muito vulnerável quando fomos procurá-la e estávamos recebendo conselhos de uma pessoa que tinha outros interesses. Está dizendo que a gente podia ter dado certo? Eu nem sei mais o que pensar. Porco. Oi, Richard. Christine, você tem que ir lá. Tem um grupo de mulheres quase brigando no banheiro. Todo mundo que malha na quarta está no mesmo ciclo e o absorvente acabou. Parece mais cena de crime em série de TV. Ah, meu Deus, eu tenho que sair daqui. Christine, por favor, eu faço qualquer coisa. Eu compro o lanche que você quiser. Por favor, me deixa sair daqui. Tá, pode ir. Adoro fazer isso com ele. Ai, droga.